e esta é a parte da mão só que no caso de fazer as animações do jogo o que acontece vocês não programam tipo esta parte toda de uma outra vez ou seja vocês tem que programar isto depois daqui passar sequência programam daqui para o sombra até que eu coloquei um passo depois o tema que é feito aqui tem que ter passagem para aqui até o pulo ou seja tem que programar esta parte em separado depois tem que programar a parte da mão separado basicamente vocês querem que o vosso personagem faça isto vocês tem que programar toda a mão em espaço separado isso eu compreendo caso fazer animação iria levar muito tempo porque primeiro eles iam ter que animar um fazer quanto tempo é que ia demorar para eu fazer aquilo e eu ter que animar cada parte ou seja fazer os braços pernas movimentos que eu ia ter que fazer a dobrar-se para quando tivesse a virar os cantos para se puxar mais para a frente ou ele deitar-se depois do outro lado para fazer o mesmo quando tivesse a chegar lá perto eu compreendo a dificuldade em fazer essas animações por exemplo neste momento vocês tem a vontade ou não tem a vontade ou não tem a vontade ou não tem a vontade O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só para fazer os nossos bonecos que puder. Para fazer eu disparar. É mais uma maneira por coisa. É exatamente por coisa. Claro. Ok. O que é isso? Calma. Sim. Eu por acaso. É que não. Mas. Está fazendo um projeto. Claro. É assim não é? Vocês de animo com isto. Chegas ali. Claro que é que tu faças isto. Claro que não. Vocês tem que chamar por causa da osso. Ou seja por causa da parte do braço. Tem que programar. Depois na mão ainda em aspas. Faltar. Que querem fazer. Porque me parece. Agora quer. Que é da ai Fala Nordar. Vocês forem. Fala Nordar cantar. Altar e subir. Vocês têm que subir. Como. Derrado. Que a primeira hora. Estão a me ajustar. Os. Hum. Na parte. As pernas. Depois. Na parte dos braços. E depois vão jogar isso. Com. Braços. A puxarem. Para cima, ele vai alterar o piso, está uma expectativa feita, provavelmente por baixo ou por baixo ou por cima. Para aí o trabalho das nossas expectativas de fazer agir, para a movimentação de mais políticos. Então, são pequenas coisas que nós pegamos. Eu só assim, teremos tudo. Feito aí que eu ganho em algum entendimento. Acabei de tentar pegar um piso. Um piso ao jogo. E aí, o que é feito rápido, nós comendo a teremos tudo. Ok, nós esquecemos de qualquer coisa. Cada vez que este jogo é feito, a equipa traz este jogo. É um trabalho enorme. Traz cada coisa, cada mais simples. Nós as trabalhamos por todo. E achamos que este é tudo super simples de fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer ordem. Ou seja, eu posso fazer o que não há o inimigo que fala primeiro e depois fazer eu pegar o other por cima. Faz-me o que fazer, é? É que eu estou fazendo mal. Compreendo. E cliquendo. Any order. Ou seja, tem que matar o inimigo com... Porter of combat. Ou seja, pegar ao pé dele e pressupar F3. Depois tem que iluminar um inimigo com... Com a pistola. Mas ainda li. Any order. Ou seja, eu posso fazer isto. Prostamente posso fazer isto. Para ele ter o que quiser. Está a provar uma grande mentira. Com a pistola. 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 Com oタvo beloved. E... A pistola está partindo. Um Neg submarine vai fazer isto interessante. Erく合了 von? É que eu posso... Eu posso concluir este desafio. Agora não sei o que não posso fazer nada. Eu estou a acertar aqui. Eu estou a acertar. Eu estou a acertar. Eu estarei. A parte de animas então é este, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, a parte de anima é quem? O pessoal que olha para os jogos pensa, ah! É um jogo que não pensa, ah! Este jogo que deve ser futebol para fazer horas extra. Graça! Poderiam ser horas que eles não precisariam trabalhar no projeto. Fazem horas extra para tentar produzir tudo. Para depois, no pior dos casos, é tudo o que acontece. Everpunx. Foi. Falou. Aqui é, é o jogo que está aí. Ok, é rasgar o jogo. O jogo, mas, do ponto, dos povos coetados, dos povos ouro do fogo. Estarem a fazer ameaças no partido de caças. Mas, daí. E foi porque a comunidade fez. Já agora, pronto, dos povos coetados. Já de sido, de forma que saiu. De uma pessoa, a CD Project Retno. Com os outros, se querem. Estão tudo para poderem trabalhar nos poucos coetados. Porque, estar a trabalhar nos coetados. Saber que o coetado está à espera do coetado. Aquela forma. É tramado. Fazer uma pernilha. Tragoalhaço. Tão. Não. 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 Vamos. Vamos. Acerária. Ou seja. Ou seja. Ou seja. Que como a maioria do total do game encaixa, se os jogos as empresas só não os lançam porque não querem, não, se as empresas não os lançam, criar um jogo do zero. Ao mesmo jogos a partir, por exemplo, Half-Life do Counter-Strike 1.6, a pessoa que criou um mod ao Half-Life, criou o origem ao Counter-Strike 1.6, Deve que o fazer, mudando-lhe coisas reais, na Engine do... Half-Life, teve que... Também. Também. Impressa o atleta. Vamos reforçar esse ataque. Espero que isso aconteça. Espero que isso aconteça. Você não parece bem, Nomada. Não. Já se, tipo, queria, só não fiz. Tipo, da forma que eu queria. Posso tentar ver... ... ... ... ... ... para encontrar um para o outro com R3 veja enquanto eles estão distraídos e são os dois juntos eu vou atrás deles paro para um e depois para o outro só que for assim mas já isso não da cena do gaming é tipo e a ideia do género e qualquer animação e isso horas tá certo é preciso para fazê-los o mais mais humanas possível é preciso fazer mandar alguém é realizado que é de um departamento completamente diferente o pessoal está a programar as animações para perder para ver se aquilo que está mais humanas possível não está muito organizado a não ser que o objectivo seja esse ou que seja um jogo como for e agora e agora eu vou se estar aqui é um qualquer é Não sei o que é, sim, um fogo em que os desenvolvedores já disseram que o fogo vai sair assim. Depois para ganhar nada já vai ser, ou depois, ah, afinal já é, ok, pá, ficaram muitas datas e a gente começa a pensar, mau, este jogo vai me mentir ou eles vão ficar-me com o... Porque depois o pessoal vê um jogo e gosta, faz pre-order, pre-order já está a pagar à empresa por uma cópia do fogo antes que era de saber se o jogo existe. É que tipo, eu percebo sendo do pre-order porque o pessoal quer a cópia do jogo já guardada para ele, querem já saber que não vão ter que andar à procura de... Tempo para ir a uma loja comprar... O jogo... Agora... É tipo, o que eu pego atrás para pre-order. Por causa de jogos como The Day Before. Por causa da... Quem quer sabe... O jogo é esse que eu estou a falar. É o seguinte... É o seguinte... O Day Before foi um jogo... Que era suposto sair... Foi mostrado gameplay de pré-alpha... Foi mostrado trailers... Screamatográficos... Extremamente bom... Foi isso... Quando fui a ver... Não havia jogo... Não havia jogo... Estão estavam sempre a adiar... A data de lançamento do fogo. Depois... Os foram forçados a lançar uma espécie de... Pre-alpha... Que é tal pré-alpha... Não tinha nada a ver... Com... Aquilo que eles tinham... Eles disseram... Que aquilo era pré-alpha... Que não era a forma... Mas... A forma como a pré-alpha foi lançada... Foi tão má... Mas... Só começou a pensar... Ponies... Que aqui já... Já... Serás tu... Pois claro... Serás tu... O resto... Foi isso... Porque o fogo... Foi... Lá... Como já... O fogos... Teram... Terradas mecânicas... Teram... Ter... Poucos... Muitos... Seram... Mas pode ser... Para saber mais sobre... A saga... Do... The Day Before... Há um canal youtube chamado... Tick Frye TV... Ele... Ele... Fala melhor sobre isto... Sempre por uma hora... Vocês... Podem... Vá... Eu recomendo... Vocês... De... Jogos... De... Jogos... De... Jogos... 하고... E... Fala... Aconselhos aí... Do canal te.. De... Fala... Do vencią no top... E.... A contrasta... E torta... Fala... To alto-lho... O de.. Poupa... Zu baixo... Total... 배 Dabei Fork... Tempo. 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 Um. Tazei before. Sim. Para todos os defeitos. Para todos. É um jogo supostamente. Hum. Era para ter-se. Tempo. E depois. Perdiado. 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 Mais um trailer. Depois desse trailer. Mais outro. E depois. Acabou. Estão no jogo 6. E. Trailer. Depois. Quando você nasce para a comunidade. Finalmente. Estar. Para ele. É normal. Fale depois. Com o risco. Com qualquer outra empresa. Com jogos. Perdiado. Perdiado. Da lata de lançamento. Um pouco deles. Perdiado. 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 всo Temos. vários vídeos desta saga de. day before. Apicamente. Que. Humm. Existe muitas alturas. Facto. Que. Acabam por ficar assim. ptados. Porque. Começamos a ver. Mesmo os padrões. E o. O. O day before, só para ganhar mais reputação, para se engariar mais pessoal e mais interesse no jogo. Aproco nada, ter entregue, vá, ter interesse em tudo, mas depois Agora vamos lá ver, como é que acontece, não existe produto, é normal, que as pessoas comecem a deslocar-se, espera, eu dei meu dinheiro por aqui exatamente, porque não está a sair. Está a haver produto, está a ser produzido nesta coisa, para se haver, e não saiu nada daquilo que me fizeram. Cais pensa, para que é que eu vou dar o meu dinheiro, que eu ganhei um trabalho, sabe, durante sei lá quanto tempo, durante o ano inteiro, trabalhar, andam lá no ano inteiro para trabalhar e depois aparece neste projeto, sem mim que é interessante. E começa a ver, e não sai nada daqui, nunca mais se houve nada, envolve dores, nem sequer, que eu nem faz, e quem tem interesse no projeto, para, 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 para que possa ter. O que é que não vai achar, que está a ser enganado pela empresa, então, isso, é causa-se operando aí, dessa equipa que está a desenvolver, esse jogo. tem. Não está a ser fatal. Não se esqueçam, porque qual é feito, o gato escaldado, porque é, que o pessoal, nota que, aquela empresa, não está a dar, está a dar, para, a dar, para, a quem segue, o projeto, aquilo, que é sempre teu, Isso depois afeta outras empresas, depois outras empresas. Quem tem nada a ver com essa, acompanham por tabela do género. Começam a ter estudios, a demorar muito para o jogo. Mais, e tem um interesse enorme. Começam a deputar-se esses estudos, realmente. Estão a trabalhar no jogo. Vocês estão só a ficar aqui que estão a trabalhar no jogo. Depois vocês ficam já com a má experiência do The Day Before no vosso sistema. Depois começam a aplicar isso. A essas outras empresas do caminho. Depois o que acontece? Essas empresas começam a crescer. Cursar essas empresas. A darem o produto que vocês pagaram. Preto. Que vocês metais mesmo. Os padrões que metaram. Estão todo The Before. Mas depois acontece aquilo que aconteceu com o Cyberpunk. Que é... A unidade. Começam a achar que está a ser enganada. O jogo está sempre a ser... A ter a data do lançamento adiada. Depois... Adiam. Não para um mês no mesmo ano. Mas... Para o próximo ano... Não me engano é que lá o início era para ser... O... O... O pois... Já não era em 2020. Já era... Depois... O que acontece? Já será em 2020. Ah... Vai ser mais tarde. Ah... Vai ser mais tarde. Chega-se perto da altura. Que a maioria dos jogos começam a... Atrasar. Ah... Assim não vai ser para 2021. Ou... Depois de 2020. Começaram a atrasar. Tanto que... Já começou. Pós-Divogadores. Que é o que dá... Ciências com o The Before. Que é... Ter um grande empenho. Ter um... Grande interesse. Por... Projetos. Que... Está a ser... Cozido. Mas... Depois... Vai haver... O que vai haver? Depois... Vamos portar o kit. Na verdade... Na verdade... Não existe nada... Nada a ser levado. Não... Só começo a pensar... O jogo não vai ser lançado. Só até a tanto... Na tarde a nada... O jogo é cancelado. Eles ficam com o dinheiro da pre-order. Porque... É isso que acontece... Na parte destes casos. Depois... O que acontece? Porque... As pessoas estão a trabalhar nos jogos. Os pobres coitados dos desenvolvedores. Têm mais trabalho do que tempo. O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? Mas depois não adianta este pessoal vir chorar, ahhhhh, estou de sair cheio de bugs, isto pode ser uma falta bastante perfeita para concluir-se. Se quiser, no caso, que é impróprio para venda, os standards da comunidade do game, sim, é uma gantação. Se for algum, os standards que nós convidados do game que temos, para sair, seja apresentável, tenho que ter aqui, para moocos, trabalho, não pode ser apressado por serem moocos, aquilo que está em moocos, aquilo que está na moocos. Só de jogar. Qual que é essa? O pessoal estava a jogar o jogo. É por isso que as vezes. Realmente com um soft console. A gente tem bugs, depois demora um ano para os corrigir. Praticamente a cada mês, sai um patch de bugs novo, novo, para o jogo. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que isso não aconteça. Com... Extafiant. É uma grande pena assim que acontecer. O jogo realmente parece-me ser divertido. Pá... Vou ver umas contas daquilo na... Na altura... Na altura... Que eu falei... Da... Da Open Beta. Só tenho pena... Que... A Open Beta tenha sido só... Para a Playstation 4. Se tivesse... Anse de eu ter... Um jogo para a Playstation 4. Continuou... Caixão 500. Tem sua stunt não tenho que fazer. e fala é assim mas já é um este nível aqui é que ele tem que usar é a Sharp Thunder ou Desert Eagle porquê é porque aquele ali de matar 3 inimigos a mais de 100 metros as únicas dos portals que vocês tem que cobrem essa distância perfeitamente e que têm um alto nível de dano são Desert Eagle e a Sharp Thunder Acimate a vision e a passo para usar por exemplo pessoal que eu estou a usar ou podem usar uma m19...m1911 não vale a pena porque essas daí não são armas não vão ter grande chance de fazer estragos sequer É essa distancia, são balas que não tem forças separadas da arma para a sua curvatura não estar a ir em direcção ao chão antes de que querem chegarem ao alvo, tem mais chance dessa bala daí. Antes de chegarem lá e estarem por esta distancia, a bala acertar no chão a 3 metros de distancia do outro palvo, e vocês acertarem um alvo a ser estas armas, elas não estarão muito indicadas, sejam muito ou seja muito legal porque não quis fazer isso. Não, 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 não. It's a hostels Come out, come out, wherever you are What is this? What is this? What is this? E aí, vamos lá! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Nós precisamos de um lugar de inimigos! A gente tem um lugar de destino. Voltar lá. Don't look now, but enemy reinforcements just showed up. If you see someone outwards, wherever you are... Eyes on Hawthorne! Incoming a random influence. Let's go! Let's do some of the fire! They're bleeding out! Find some cover! Hostalte! Frank, grenade! Don't worry, I'm going to heal you. O campo de Phoenix é... Estar a esta cena de frente. Deixe-guerre, só. Tipo... All good now. Decker's wounded! É que o problema é... Eu não sei... Eu... Usando... Hostalte Drone... Conta... Ou não. E não é assim... É que é que... Inimigos cá para fora. Marcar 3. E depois... Ir atrás dos outros 3. Para fazer a headshot município 3. Eu ia conseguir. Provavelmente não. Porque é que eu tenho... Esta cena desta lure aqui... Ainda... Copava. Cova-me a mover! Eu acho que pensou que não é bom para isto. É por isso que vocês não podem dispará-la muito perto de vocês... Quanto me importando. Faz sentido! Agora, é aquele pequenino a pecado, ah, podes fazer este desafio, que é para aquele de dar um inimigo consigo e depois um outro, com uma pistola, em qualquer ordem. Eu fiz isso, e não deu, só pois, que eu já ter feito bosta, outra base mais pequena, é o que eu consigo fazer, deixa-me cá, e, as colhadas ao micro aí, caralho, estamos lá a ver, se eu agora consigo arranjar a petição para isto. Não é difícil arranjar a petição, é porque, basta vocês arranjarem um sítio que tenham visto, um tanto quanto ampla, da base. Agora, por exemplo, ali de cima, é o sítio ideal para fazer isto. Como podem ver, os Wolfs têm um capacete um tanto quanto... Não há contato nesta área. A mesma aqui, não me movam. Ok. Não tem nada. Pumba. Deixa eu ver onde está o gerador. Agora está ali em baixo. Não tem nada. A depuração me fez ver. Aqui, temos os inimigos aqui. Descobre! Coloquei as minhas góbulas de noite. Não tem nada aqui. Continua a procurar. Também tu vejo como uma porra. É, é muito escuro para ter um visual claro. Vamos lá, vamos lá! Eu estou impressionado, Rookie. Estes assholes... Estes assholes vão pagar quando eu encontro eles. Estes assholes vão pagar pra cima. Estás no seguragem. Estes assholes vão pagar pitadores. Estes assholes estão animadas. Estes assholes vão pagar pra cima. Isso vai fazer um pouco de dano. Ah, mas eles nos escutam! Apenas tenta de rouxar! Como é que é que é que é que eu não sei? E aí é que tipo e aí não tem mais inimigos e nesta base só que vocês vêm se é feliz para lá chegar e mais e por mais que eu queira lá chegar eu sei facilmente não chego lá não sei porque primeiro tem que passar por esta base toda eles são todos numa só casa só que para eu conseguir atrair seis inimigos e que eu trai quase metade da base ou seja tem que vir aqui acima e destruir este gerador fazer agora que fica mais escuro logo vou ter mais liberdade para me movimentar na base e aí e aí e já já foi mas precisava de ser de 40 segundos e aí e aí e e lá está e aí é a e agora não Tu estás aqui na base, agora não te safas, já custo, esquece-os, podes deixar os inimigos que se eliminem. Por tipo, a gente tem que atrair os 6 inimigos, mas a única forma de atrair os 6 inimigos é se eu usar o divergidor. O que acontece, se eu usar isso, eu traio os inimigos hoje numa área enorme, por isso não vou atrair só 6. E depois para fazer os headshots também é difícil, porque vocês começam a eliminá-los, eles começam a parar. Oi, peraí que os nossos inimigos vão ser eliminados, e cá tentar fazer qualquer coisa. Porque a AI pode ser muito estúpida para muita coisa aqui no Ghost Recon, mas dos inimigos, na dificuldade tática antes da Xtreme, eles continuam a ser inteligentes. Continuam a saber usar a cabeça, por pouco que seja, mas sabem. O que é isso? O que é isso? Se não está ali, quer estar aqui à frente, se não estiver aqui à frente, está a estar ali para dentro da casa em algum sítio. A única coisa que eu quero saber é onde está o gerador. O que é isso? O que é que eu quero dizer? O que é isso? Tens... Vou tentar fazer os objectivos. E nós temos o Devil Jamelure. É para atrair vários inimigos. Mas por culpa é. Nós temos que saber quantos inimigos ao certo é que existem. Na área para a qual a gente vai lançar. Este bicho. Que possamos menos chegar aqui. Lançar isto e nem pensar quantos inimigos é que estão. Porque se não acontece isto. Aconteceu aqui. Neste caso eu não usei allure. Mas é uma das coisas que acontece. Que é vocês. São rodeados por inimigos. E quando menos esperam. Pum. Aparecem todos os lados. E vocês ficam. Onde é que me vim enfiar. E depois quando por elas já foram. Depois não tem chance de. Não serem apanhados. Não tem chance de fugirem. Não tem chance sequer de respirar. A partir do momento que eles começam. A detectar. Vocês já sabem que acabou-se. Não tem nada. 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 Há uma coisa. Eu acho que isto vai funcionar. Nem um assombre. O gerador está ali, ok. No pior sítio possível para ele estar. Deitar em sítio pior. Não há nada aqui. Continua a procurar. Não há nada aqui. Olha isso. Não há nada aqui. Continua a procurar. R$90,00. Estou indo para o objetivo. A visão de noite. Diga a palavra. Legal. Um ponto fonex. Um ponto fonex. Não é aceitivo. Todas as coisas que eu vou tentar. Com certeza não vão funcionar. Olha. Mas posso. Já fazer esta do 4 inimigos. A favor. A favor. A favor. Um. 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 Comigo, também, só pode. O que contou? O que os drones contou? Ok. O que é? Vá, vamos lá! Tomem um! Comigo, vamos fazer contato com o inimigo! Vá, você vai ter o meu apoio! Ok, vamos! Eu vou! O que diabos? Vou ter que ir para a outra ponta da ilha. Vou depois voltar aqui na ofensa. Uma coisa. Não acho que esta zona do spawn dos inimigos. O spawn dos inimigos devia ser mais rápido. Golem Island sendo Golem Island. Supostamente. É um dos sitios. Que a sentinel não quer perder. Que a sentinel não quer perder. Por que. Eles moraram. Tanto. Para. Bem... Valeu see. E agora já pode fazer só a estreva ou não? eu acho que se eu destruir o gerador as torrentes vão ser concentradas em inimigos vai ter muito pena mesmo por destruí-las é verdade mas a partir do momento vocês vão sabotar o gerador da base e as luzes todas se apacham